Música Ruivinha, equipei um escaler pra quebrar o gelo entre a gente Eu chonei em outro do que me usou pra pegar Messi Como eu era inocente Mulheres usam, homens incríveis como você Mas com nós dois isso não vai acontecer Me chamou pro X1, coração acelerou Fiz logo 7x1, o boizinho apaixonou Me chamou pra cedo e eu respondi Vem meu do perfeito, sequência de capa Vamos jogar juntos a próxima temporada Vem meu do perfeito, Enguissal, Estela Coringa, Lerquina, Rio e Tóquio da Garena Vem meu do perfeito, sequência de capa Vamos jogar juntos a próxima temporada Vem meu do perfeito, Enguissal, Estela Coringa, Lerquina, Rio e Tóquio da Garena Eu sei que o meu sonho da L.I.I.B. não tá tão longe Já vi muito impossível se tornar possível E comigo passando a cal vai ser mais fácil No free faz nossa dupla é mesmo um Vem meu do perfeito, sequência de capa Vamos jogar juntos a próxima temporada Vem meu do perfeito, Enguissal, Estela Coringa, Lerquina, Rio e Tóquio da Garena Vem meu do perfeito, sequência de capa Vamos jogar juntos a próxima temporada Vem meu do perfeito, Enguissal, Estela Coringa, Lerquina, Rio e Tóquio da Garena Ruivinha de Marte, Télezé, é hit Télezé, é hit